A seletiva dos futuros atletas acontece nos dias 29 e 30 de agosto, mas para que isso aconteça é preciso fazer as inscrições que já começaram. Sobre esse assunto a gente vai conversar com o Lúcio Silva, que é o coordenador do projeto. Lúcio, explica para a gente como é que é que faz as inscrições. As inscrições estão sendo realizadas no Balneário do Sesc, aqui no Campo Selísio, de 8 às 11, de 2 às 4 da tarde, vai até sexta-feira, meio-dia. Você precisa levar um kit de alimentação de arroz, feijão, macarrão e uma lata de óleo ou açúcar lá. Se não, você pode comprar lá, que a gente tem uma empresa, uma distribuidora, que está vendendo mais barato, você pode contribuir com o kit, em vez de levar em ônibus. E também feminino, feminina também, é de 12 a 22 anos, você pode ir no Sesc, eu acho que é uma oportunidade que o futebol amazonense está tendo, de levar atletas amazonenses através de uma empresa FIFA e CBF registrada. A conversa seletiva vai acontecer sábado de manhã lá no Tarumã, a sul, perto da Prainha, e domingo de manhã na Ubra, e domingo à tarde no campo da Polícia Militar. Eu quero até aqui agradecer o reitor. Lúcio Silva, muito obrigada pelas suas informações, lembrando que as inscrições também abrangem aí todos os municípios do interior do Amazonas.